É o poder das quatro rodas Acelera forte, na rua ou na estrada Pensando nos balotes, que tá no porta-mala É que aquele moleque nasceu com o dom E o poder das quatro rodas Aquele moleque nasceu com o dom E o poder das quatro rodas E aí DJ Nino? A atividade é constante Nosso bonde é preparado Lá do oeste de SP Poderosos arrasco, onde o guarda come o rato O menor cresceu mais cedo Muitos falam que bate de frente Mas na hora se treme de medo Lá morava um menino Aquele era ziquinha O menor dava fogando, olhava pra trás E não dá cara dos coxinha Na primeira põe segunda Embreagem a terceira Avisou posição que na hora de ação É cavalo de pau e a fuga é perfeita Carada, desacredita Não, ele é muita treta É por isso que hoje ele é o protagonista Nessa nova minha letra Muitos tem dom de cantar Esse é o dom que me diverte Mas aquele moleque é o poder das quatro E vai usar espumas E possede, invade o pico, pega o malote Hora da fuga, então entra no carro O ratinho tocou enviar um alerta E a missão dele é fazer o cavalo Todos nós só quer cantar O futuro melhorar E se o senhor é meu pastor Nada me faltará É quente Barulho já presenciou Esse bonde em ação O menor na revolta Sacou logo a peça Enquadrou a loja E tão todos pro chão Calma minha gente Me dá o dinheiro A corrente é lógico Passa a carteira e também o relógio Domino a cena com a peça na mão Cheio de apetite Consangue nos olhos Sabe por quê? Vou te dizer Lá vem o seu aliado Virando a esquina de golpe G3 Sabe quem é? O poder das quatro Missão concluída Acelera Sem dar goela Se camufla Na favela Pode vir Bezer por senhor rocão Dentro da quebrada Quero ver quem pega Acelera forte Na rua Ou na estrada Em saru Nos balote Que tá Que tá no porta-mala Guerreiro da quebrada Nós canta e tá sorrindo É o Rodolfinho Mandando a canção E na base pesada É o DJ Nino Irreiro da quebrada Eu vou te dizer Que tá o resto Que tak é Se me O